Esta semana, a Universidade Federal aqui de Lavras está fazendo um projeto piloto ligado à mobilidade. Algumas vagas de estacionamento de carro foram retiradas e deram espaço ao novo trecho da ciclovia. A mudança é na avenida principal da Ufla, na parte do campus administrativo. Por dia, quase 500 bicicletas passam pela Universidade Federal de Lavras. Só que agora, elas vão ter mais espaço para circular. No lugar onde os carros ficavam estacionados, as vagas deram espaço para um novo trecho da ciclovia. Sim, nós estamos trabalhando com a mobilidade aqui dentro. Você vê que o campus está muito cheio de carros já, né? Então nós temos que dar condição do pessoal andar de bike, o pedestre, o ciclista. Então, resolvemos começar essa campanha agora, nesse semestre que está começando as aulas. E essa campanha nós vamos no trânsito correr durante até setembro. Aqui, nessa primeira fase, o que está acontecendo? O que mudou nas ciclovias, nas ciclofaixas, né? Bom, o que acontece? No canteiro central, a nossa ciclofaixa só vai até o departamento de administração que é aqui atrás. Então nós estamos fazendo um caráter experimental. Nós pegamos essa ciclovia, ocupamos a pista e levamos até lá perto da polícia militar. Para a gente ver a adesão, ver como é que vai funcionar isso. Para depois, se der certo a comunidade aceitar, a gente transforma isso em uma ciclovia. O projeto é piloto e deve funcionar até essa quinta-feira. Na semana que vem, com a volta às aulas, vai ser feito um novo teste. Aí sim, se tudo der certo, a mudança deve acontecer para valer. Além disso, outras ações já estão planejadas. Sim, nós vamos começar a trabalhar agora, depois com o motor ciclista. Depois nós vamos trabalhar com o motorista. Depois nós vamos falar sobre o uso de celular. Velocidade aqui dentro do campus e segurança. Então essa campanha vai até na Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro. Lavras.tv. A sua TV na internet.